Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, em tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2-1-2-Bip, exalando o corpo do pai, exalando o corpo do pai, do pai Eu me soltei, pode se impedir na minha cama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar gostando de uma broma E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Jogue essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa